Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos fazer alguns exercícios sobre hidrólise de sais. Vamos dar uma olhada? Então, quando se adiciona um indicador fenolftaleína em uma solução aquosa de uma base de arrenos, a solução fica vermelha. Se a fenolftaleína for adicionada a uma solução aquosa de um ácido de arrenos, a solução continua em color. Então, quer dizer que a fenolftaleína é em color, no ácido ela vai continuar em color. Quando se dissolve cianeto de sódio em água, ela fica vermelha. E quando se dissolve cloreto de amônio em água e coloca a fenolftaleína, a solução vai ficar em color. Ele pede para explicar isso. Então, aqui tem as cores da fenolftaleína. Aqui em ácido, aqui uma base mais fraca e uma base um pouquinho mais forte. Então, aqui está na presença de H⁺ e essas duas aqui na presença de OH⁻. Então, cianeto de sódio, NaCl. Então, em água ele vai hidrolisar. Se vai hidrolisar, a gente tem que escrever aqui quais são os ácidos e as bases que eles vão produzir. Lembre-se que o caráter da solução, o pH vai ser ácido ou base, dependendo da força da substância que prevalecer. O NaOH é uma base forte. Então, ela vai estar na forma de íons em solução. O HCN, ele é um ácido fraco. Ele vai estar pouquíssimo ionizado. Então, vai prevalecer a presença dos íons hidróxidos. Como vai prevalecer os íons hidróxidos? Esse pH aqui, ele vai ser maior do que 7. pH maior do que 7 indica a presença de hidroxilas, portanto, a solução vai ficar rosa. Agora, no caso do cloreto de amônio. Então, NH4Cl. Quando ele hidrolisa, ele vai produzir a base hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Portanto, ela tem pouquíssimos íons em solução. Ela está mais na forma de moléculas do que íons. E vai produzir o HCl. O HCl é um ácido forte. Então, ele tem muitos íons em solução. Se tem muitos íons, o meio vai ficar ácido. Se o meio fica ácido, o pH é menor do que 7. Então, a solução vai ficar incolor na presença de fenolfitaleína, certo? A água sanitária, utilizada no branqueamento de roupas, como bactericida e em muitas outras aplicações, é uma solução aquosa de hipoclorito de sódio. Então, ele quer saber o que é que acontece com essa solução. Então, veja. Primeiro, vamos equacionar. HCl é sódio, é o Na+. Hipoclorito é o ClO⁻. Então, hipoclorito de sódio, NaClO. Então, ele fala que ela deve ser má condutora de eletricidade, pois a maior parte do composto se encontra como moléculas não dissociadas. Isso é mentira. Por quê? O Na é um metal alcalino. Todos os sais de metais alcalinos, eles são altamente solúveis em água. Se eles são solúveis em água, eles vão apresentar muitos íons livres, tá? E qual é a condição para uma solução ser condutora de corrente elétrica? Ela tem que ter íons livres. Então, se essa solução vai apresentar muitos íons, Na⁺ e ClO⁻, significa que ela é boa condutora de corrente elétrica. Então, isso aqui está errado. Apresentar pH igual a 7. Então, esses itens aqui, ele fala que o pH vai ser igual a 7, menor do que 7 ou maior do que 7. Então, veja. O hipoclorito, quando ele for misturado à água, ele vai sofrer hidrólise. Eu vou escrever água assim, HOH. Na hidrólise, o que ele vai produzir? O Na⁺ com OH⁻. Então, vai dar NaOH. Mais HClO. O NaOH, a gente sabe que é uma base forte, porque se trata de uma base de metal alcalino. Se ela é uma base forte, ela vai apresentar muitos íons em solução. Na⁺ e OH⁻. Agora, o ácido hipoclorito, ele é um ácido fraco. Ele deu aqui a constante de ionização. Mesmo que ele não tivesse dado a constante de ionização, a gente faz aquela continha. Número de oxigênios, menos o número de hidrogênios ionizáveis. 1 menos 1 é igual a zero. Quando essa diferença dá zero, é porque esse ácido é fraco. Se o ácido é fraco, ele vai ter pouquíssimos íons em solução. Então, ele vai estar mais na forma de moléculas do que íons. Então, quando o hipoclorito estiver misturado com a água, vai prevalecer a presença de íons ou OH⁻. Logo, essa solução, ela vai ter um caráter básico. O pH vai ser maior do que 7, tá? Porque vai haver hidrólise do sal, prevalecendo o caráter básico. Então, pH maior do que 7, porque o ânion sofre hidrólise em água. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Se precisar, nós temos a playlist com vários outros assuntos. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!